Oi pessoal, tudo bem? Bora lá para mais questões Essa aqui é uma questão muito boa, muito simples Regra de 3 Concurso 2003 da Banca AOACP Banca aí muito boa Concurso aí para PM do DF do Soldado Bora lá Durante uma patrulha diária Uma viatura se desloca Uma velocidade média Velocidade média 40 km por hora Completando certo percurso Em 3 horas Em quanto tempo Faria esse mesmo percurso Se a velocidade Fosse de 48 km por hora Para montar aqui a questão Vou chamar aqui V De velocidade média Quando for de 40 km por hora Ele faz certo percurso Num tempo aí de horas 3 horas, beleza? E quando for 48 km por hora Vou poupir aqui Quanto tempo vai ser? Não sei Sempre é inverso, tá? Inversamente proporcional Velocidade e tempo Sempre é inverso Porque quando eu aumento a minha velocidade Diminui o tempo da viagem O tempo do percurso Ok? Então de cara Eu já sei como que eu aumentei A minha velocidade De 40 para 48 km por hora Eu vou diminuir o tempo Então vai ser menos de 3 horas Então de cara Não pode ser nem a D E nem a E Tá? Já descarta isso aí Ok? Para resolver Como é inverso Como é inverso Fazer uma multiplicação Em paralelo Em paralelo Ok? Então Olha aqui 48 vezes x É o 48x Pega só o x Igual 48 Vem aqui para baixo Logo Assim já ganha mais tempo 48x Estaria bem aqui Multiplicando Já passei para cá Dividindo já ganha mais tempo 40 vezes 3 Dá 120 Pronto Só fazer essa divisão aqui 120 por 48 Aí é borrão E no borrão 120 para 48 Né? Então tem que ser Todo nele 120 por 48 3 vai passar Tem que ser 2 então 2 vezes 48 Dá 96 Para 120 Falta 24 24 24 não dá Por 48 Porque é menor Eu ponho um zero aqui Uma vírgula aqui Ficou 240 Por 48 Dá 5 Certinho 5 vezes 48 240 Para 240 Resta Resta 0 Então Esse tempo aí Vai ficar em 2,5 horas 2,5 horas 2 horas e meia 2 horas e meia Então isso aqui Equivale a 2 horas E 30 Minutos Que é o gabarito Letra B Ok pessoal? Peço a vocês que compartilham o vídeo Deixem seu like Dúbios nos comentários Um forte abraço Com 1 2 3 2 5